Boa tarde meus amigos e inscritos, chegando mais uma vez eu com uma receitinha, o mural do Caifira está chegando com mais uma receitinha para vocês, só que antes de tudo, já vou pedir para vocês, aqueles que não for inscrito, que se inscrevam lá no meu canal, passem lá, deixem um joinha lá e compartilhem os meus vídeos, vai vir mais receita para vocês, a receita, sempre as minhas receitas é mais caipira, coisa assim, mais da roça, porque sou bem da roça mesmo, não é muita coisa, então hoje eu quero mostrar para vocês, vou fazer uma receita de um doce de castanha, mas não é um doce de castanha de cortar, como que eu já vi bastante que eles fazem aquele doce de castanha como se fosse cortar uma cocava, não, esse é para vocês passarem no pão, olha aqui, eu mostrando a castanha para vocês, antes de cascar, olha, eu trouxe aqui antes de cascar, aqui ela já está cascadinha, gente, quanto de castanha a senhora está usando? 200 gramas de castanha cascada, 200 gramas de castanha cascada, para fazer esse doce, isso aqui já foi, é o que eu tirei e casquei, então está aqui a cascadinha, cascada e lavada, já lavei, daí mais 100 gramas de açúcar, tanto faz refinado ou cristal, que você estiver lá, e 100 gramas, 100 ml de água, olha, gente, esse doce é muito fácil, muito simples, é o doce de castanha aqui com 3 ingredientes e vai ficar um ótimo doce, essa castanha no liquidificador, eu vou estar batendo aqui no liquidificador essa castanha, vou bater toda aqui, daqui a pouco, gente, depois dela está batidinha, já volto para mostrar para vocês a castanha batida, acabei de bater a castanha aqui no liquidificador, quero mostrar para vocês como que é bater a castanha, olha, vocês podem estar fazendo ela batida no liquidificador, pode estar ralando ela no ralo, e eu achei mais prático fazer no liquidificador, é mais rápido, agora, gente, eu vou levar ela no fogo, levar a castanha no fogo, o fogo está desligado, vou ligar o fogo, lá já vou, não tem ciência, vocês podem estar colocando tudo de uma vez na panela, a castanha, o açúcar e a água, tudo de uma vez só, açúcar, castanha do Pará, e a castanha do Pará, vou colocando o açúcar aos poucos, já vi muita gente que faz isso aqui, que coloca leite condensado, coloca não sei o que, mas essa aqui é a que a gente aprendeu lá no mato, lá no mato, aquele, aquele um bem simples mesmo, que você não precisa com muita... Lá no Mato Grosso? Lá no Mato Grosso mesmo, a gente fazia muito, lá quando a gente morava lá, a gente fazia porque era muito doce mesmo desse aqui, para comer com pão, na época lá no mato, não tinha nem margarina, doce nenhum, o doce era tudo caseiro que a gente fazia, era doce de mamão, era doce de abóbora, hein gente, vocês vai vendo aí as receitas e pode estar pedindo para a gente estar fazendo receita aí do doce que vocês quiserem, a gente vai, hein, foi lá na roça, coisa caipira, com nós mesmo, hein, daqui a pouco eu volto mostrar para vocês ele depois de pronto. Gente, a gente tem um segredinho, eu vou contar para vocês o segredinho desse doce, vocês não podem parar de mexer e não pode também erguer o fogo no rio, tem fogo aqui ó, fogo médio, até ele fica pulando para cima assim, você tem que ir lá mexendo ali até, pode ver que a água já está quase toda aquela água que eu coloquei, já está quase apurando. Quero mostrar para vocês qual é o ponto de vocês desligarem a panela, que vocês veem que tá bom, chegou o ponto do doce. Olha, quando vocês fazerem assim com a panela ó, vocês viram a panela ó, o doce vem tudo ó, tá vendo lá ó? Ó, tá no ponto de desligar, pode desligar, desligando o fogo, ó, vou levar a nossa tigela para vocês verem, vai certinho aqui o doce. Olha, você vê, eles correm sozinho ó, olha, a panela fica limpinha, ó, não fica açucarado, dá para vocês verem que a panela não ficou açucarada em volta, olha, olha para vocês verem a panela como fica limpinha. Olha, olha o doce. É pouquinho que eu fiz só para estar mostrando para vocês essa receita, que é uma receita de castanha, doce de castanha cremoso. Tipo assim, não é de cortar mole, ele vai esfriar, dá para vocês passarem no pão, ele fica, olha, ótimo passar comendo um pão caseiro, esse doce aqui ó. Tá prontinho o doce, vou guardar lá o docinho, esperar esfriar, para poder a gente tá comendo, tá aqui a castanha como que ela é antes de coisar, aqui já tá o doce. Então tá bom gente, compartilha lá gente, compartilha meus vídeos lá, compartilhando meus vídeos lá, para ajudar eu nesse canal aí. E eu vou estar sempre trazendo receitinha para vocês, não é aquela receitona, aquela receita que o povo tá tendo hoje, tudo muito, as coisas assim, hoje é, porque eu só sei fazer mesmo o básico, é coisa mais simples para ver mesmo, sabe esse doce de castanha? É um doce muito simples, é só água, açúcar e a castanha mesmo, é uma coisa simples, mas fica excelente, vocês vão ver, vocês tentam fazer aí, podem provar para vocês verem como ficou bom. Receita lá na descrição, vocês estavam vendo lá a receita de como fazer o doce. A gente vai provar esse doce, pega aqui para ver que tá quente, mas vamos pegar uma colher aqui só para nós, para ver para vocês verem. Olha, vamos pegar uma colherada aqui para vocês verem como que ficou, dá uma olhada gente, ó, ó como que ele fica. Ele não fica doce de cortar não, de pedaço não, depois vocês pegam, pegam ele para passar no pão, eu não vou comer agora, porque tá muito quente, mas olha só mostrando para vocês como que esse doce fica, se vocês querem falar assim, ah, mas eu queria que ele ficasse mais modinho um pouquinho. A outra coisa que eu esqueci, deixa eu falar para vocês, eu mostrei aqui no começo do vídeo que era 100ml de água, mas comi esses 200g de castanha, eu tive que colocar 160ml de água, gente, acrescentei 60ml de água. Daí se vocês acharem, ah, não, eu queria que o meu doce ficasse um pouquinho mais mole, achei que o da senhora ficou duro, a senhora pode, vocês podem estar acrescentando mais água, pode estar acrescentando mais água, e se vocês querem que esse doce fique de cortar, também é colocar menos água, vai dar o ponto de cortar, mas que nem esse aqui não vai ficar de cortar, ele vai esfriar e vai ficar para você comer no pão. Muito bom, mas quem vai querer provar agora? Tá muito calor, ninguém vai querer provar, tá muito quente. Gente, nos meus próximos vídeos, assim que entrar o inverno, é que aqui nós estamos no verão, um calor terrível, vou querer, vou estar fazendo meus vídeos lá cozinhando o meu fogão de lenha, eu tenho fogão de lenha, vou estar cozinhando fogão de lenha, e agora eu estou fazendo aqui tudo no fogão dentro de casa, porque está muito calor, assim que chegar o inverno, vou estar fazendo meu fogão de caipira. Tenham uma boa tarde, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau pessoal!